Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o Deus de Israel Leva da tua mão, vai Te acolhe o assunto Vem, teu espada tem tudo Vem, me protege desse mundo Vem, Jesus está comigo E sempre vai me salvar Vem, teu espada tem tudo Vem, me protege desse mundo Vem, Jesus está comigo E sempre vai me salvar Mais um preto Todo dia Quando veio a vida Sempre vai me salvar O meu pai me salvar Tu é o meu amigo Já se encontrei E sempre vou adorar Vem, aventura no céu Meu Deus é muito é bom Eu quero é morar no céu Aleluia, levanta a mão Eles se sentam e se verão A luz que vem do céu Quem manda é o meu Deus de Israel Vem, aventura no céu Deus é muito é bom Eu quero é morar no céu Eu quero é morar no céu E sempre vai serão como um padrão A luz que vem do céu Quem manda é o meu Deus de Israel Vem, levanta a mão Para o coração Droga teu joelho Se impede como fé Eu quero é morar no céu 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 Vem, vem, aventurados são Meu Deus é muito é bom Eu quero é morar no céu Esses em nós é verão A luz que vem do céu Quem manda é o meu Deus de Israel Vem, aventurados são Meu Deus é muito é bom Eu quero é morar no céu Quem quer é morar no céu Esses em nós é o meu Deus de Israel A luz que vem do céu Quem manda é o meu Deus de Israel Levanta, nova época, nova geração Todo tempo de adoração Vai Vai Uma transformação Nessa geração Uma transformação Nessa geração Estourando e dedicando cada vez mais na palavra Jesus Cristo entra logo na minha casa Eu quero é me salvar Vai Vai Uma transformação Nessa geração Vem 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 Vem